Kardec nos sabendo na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! Agora para o Lucas, olha a chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor! Vencemos o Mirassol fora de casa! Vamos falar desse jogo, vamos falar de Álvares de Massal, que junto com a La Liga Tenho mais informações a respeito desse assunto aqui para trazer para vocês Vamos falar de galera que pode se preocupar para o jogo de quarta e muito mais Antes de mais nada, vou pedir para você para se inscrever no canal Se inscreve no canal aí, que aqui tem vídeo novo todos os dias Falando em São Paulo, resenhando, trazendo análises e informações para vocês Também vou pedir para você deixar o seu like O seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal aqui na plataforma do YouTube Então quando você deixa o like, você fortalece demais a gente Deixa o like aí! Também lembrando a vocês que esse é mais um vídeo patrocinado pela esportsbet.io Quem foi na minha se deu bem, que hoje estava pagando 2,20 a vitória do São Paulo Eu fui, fui milzão na vitória do São Paulo e deu muito bom, rapaziada! Então, se tu ainda não tem conta na esportsbet.io, cara, tu não pode perder tempo É só tu escanear o carregor de destaque na tela e criar a sua conta Ao criar a sua conta, você apoia diretamente o São Paulo e também o Barbudão Olha que beleza! Não só você vai estar ganhando dinheiro com o futebol, como você vai estar apoiando o Barbudão e o São Paulo Olha que maravilha! Então vamos lá, nós vamos começar falando aqui do Jonathan Caleri Que como informa o André Hernand da Globo, ele teve dores na panturrilha No primeiro momento, ele não preocupa Ele amanhã será avaliado e a princípio ele não preocupa para o jogo de quarta Que é um jogo decisivo pela Copa do Brasil Jogo único, que se o São Paulo ganhar ele passa, se o São Paulo perder ele fica Então é importante que o Caleri esteja presente nesse jogo, cara E falando um pouco mais a respeito do assunto que eu trouxe ontem aqui pra vocês Nós conseguimos a aprovação da credencial da CBF Então se nada der muito errado ali, eu e Fala Pedrinho estaremos lá na beira do campo Produzindo conteúdo muito da hora pra vocês Então nós vamos nos esforçar ao máximo pra trazer o melhor conteúdo pra vocês E é lógico gravar os bastidores pra mostrar pra vocês aqui no canal Beleza! Falando agora de Álvares e Marçal Como eu trouxe durante a semana essa informação pra vocês Álvares e Marçal é um novo parceiro do São Paulo E o que é que eles fazem? Dentre várias coisas, eles vão ajudar o São Paulo a chegar àquele valor que o clube vale E colocar isso numa apresentação Para possíveis investidores que quiserem investir Ou quiserem comprar o São Paulo numa possível SAF Terá uma apresentação muito bem feita e detalhada Dos motivos que fazem o São Paulo valer tanto quanto deve valer Como eles vão fazer esse estudo e trazer para esses investidores E a Álvares e Marçal junto com a XP Investimentos e junto com a La Liga O Campeonato Espanhol Eles querem comprar o Campeonato Brasileiro Ou seja, eles querem direito de transmissão Eles querem investir, eles querem organizar essa liga E obviamente eles querem lucrar com essa liga E como trouxe Rodrigo Matos da UOL Ele tem trazido um material muito enriquecedor E eu indico para vocês Se você tem o tempo e gosta de fazer uma boa leitura a respeito de futebol E se informar mais Eu indico demais blogs e colunas da UOL E dentre elas a do Rodrigo Matos E ele tem se aprofundado Tem trazido um conteúdo muito importante A respeito desse assunto De venda dos direitos do Campeonato Brasileiro e da organização E nessa terça-feira nós teremos uma reunião Da XP, da La Liga, da Álvares e Marçal Com os principais interessados e cabeças Desse Campeonato Brasileiro Para mais informações, mais decisões Para que isso possa andar cada vez mais Bom, passados esses informações que eu queria trazer aqui para vocês Vamos falar desse jogo Como eu falei para vocês Era muito provável que o São Paulo viesse com um time bem misto Com o Juan na frente Com o Moreira ali na lateral Eu acredito que era um jogo que ele daria oportunidade para o Beraldo Mas isso não aconteceu Ele, para minha surpresa, também manteve O Pablo Maia na primeira volância Jogou muito, inclusive Mas me preocupa um pouco Esse negócio dele ficar colocando o jogador Para jogar partidas consecutivas Dessa forma foi assim E se lesionou da primeira vez Ali o Diego Costa Eu não curto muito isso Se está fazendo revezamento, reveza todo mundo Mas isso aqui traz um sinal de alerta Como eu falei para vocês O Luanzinho não teve uma lesão simples Um especialista nesse assunto Falou que a lesão não é simples Mas ela foi noticiada no São Paulo como se não fosse nada grave E aí ele volta já segundo o jogo que ele está à disposição E ele não é utilizado Então assim, fica aquela questão, cara Será que o Luan vai voltar jogando aquilo que ele jogava? Ou será que ele não vai mais atingir aquele nível Por conta dessa lesão? Ninguém tem sido muito claro a respeito disso Fato é que o Rogério Senna ainda não confia plenamente no jogador Ao ponto de dar a chance para ele Para ele jogar ali na primeira volância E por isso hoje ali no meio de campo Ele utilizou o Colorado junto com o Pablo Maia Colorado fazendo a função de segundo volante Com o Igor Gomes na frente desses dois caras Ou seja, no time titular o Igor Gomes é titular E no time reserva o Igor Gomes é titular Então quem não gosta do Igor Gomes, cara Não tem como, vai ter que aturar o cara E ali completando os três últimos Se faltava ele colocou o Marquinhos O Luciano que fez uma partida péssima mais uma vez E o Juan Deixando muito claro aqui a respeito do Luciano Tá rapaziada? Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito da atuação dele Eu achei que ele foi abaixo mais uma vez Nitidamente sem ritmo Está voltando de lesão Merece sim nossa paciência por tudo que ele fez Mas não adianta a gente pedir paciência E talvez no jogo da quarta de São Paulo precisar de gol A galera começar a pedir o Luciano Ele está sem ritmo Ele tem muito problema de lesão E quando ele tem esse problema de lesão Ele sempre volta sem ritmo de jogo Então ele vai ter que continuar sendo colocado aos poucos E tudo bem rapaziada Tenham paciência Ele merece nossa paciência E a paciência inclui não ficar pedindo O Luciano botando pressão Para que isso aconteça fora de hora Ele nitidamente não está em condições ideais de jogo ainda Fez uma partida ruim Assim como o Juan também fez uma partida ruim hoje Ali no começo da partida o São Paulo começou a pressionar o Mirassol Foi para cima Teve talvez ali uma chance de pênalti Só que eu não achei em cima do Colorado Colorado que teve muita disposição hoje No primeiro tempo teve um lance ali que ele toma decisão errada Ele deveria ter tocado a bola Ele não tocou a bola Dispensou um ataque Jogou a bola no alto Então eu acho que ele tem que começar a testar Chuta com a direita Tenta chutar com a direita ou não chuta De esquerda está complicado Mas o jogo aéreo mais uma vez importante O Colorado tanto ofensivamente como ali atrás se precisar Ele sempre vai ser bom no jogo aéreo No segundo tempo principalmente Após um belo cruzamento do Reinaldo na cabeça do Colorado Ele se assustou Meio que se assustou Ou a bola foi um pouco baixa para a altura que tem É um cara muito alto E ele perdeu a chance do gol Está muito com fome de fazer o gol Na minha opinião ele está um pouco afobado ainda Vale lembrar tá Isso aqui é informação para quem não acompanhou o Colorado antes Eu não sou especialista do Colorado Nem especialista na liga dele Estou falando isso porque eu fui atrás Para entender o que acontece Porque ele é um volante Toda hora ele chega a pisar até na pequena área Se for necessário Porque o campeonato que ele jogava Era desse jeito A galera lá não guardava posição Então se ele jogar como primeiro volante Se ele jogar como segundo volante Ele vai para frente e não está nem aí Então se ele conseguir pisar na área Finalizar ele vai fazer isso sempre que ele puder Então o que é que você pode esperar do Colorado? Articulação, bom passe, chegada, finalização Seja com pé ou de cabeça Porque isso é a essência desse jogador Que é novo e está aqui no São Paulo para ser trabalhado Então vamos ter paciência com o cara A partida dele hoje Ele se apresentou muito Chamou a responsabilidade Mas infelizmente tomou decisão errada E às vezes foi afobado Mas eu gostei da atitude do jogador E gostei da atitude do São Paulo também O Reinaldo foi para cima ali Tentou o cruzamento Ou seja, ocasionou o pênalti Que ele mesmo bateu e fez o gol Foi bem Também destaque para uma jogada Em que o Falso 9, nosso parceiro Colocou lá no Twitter dele Em que o Reinaldo ele dá um passe de ruptura Primeiro foi o Léo acelerando a jogada Aí a bola rebate e volta no Reinaldo E aí o Reinaldo dá um passe Que ele é na frente Ou seja, para o Meia fazer a tabela E chegar na cara do gol E numa dessa quase surgiu mais um gol do São Paulo Eu quero enaltecer a partida do Reinaldo aqui Que para mim foi o melhor em campo Fez um gol Deu essa bola na cabeça que eu mencionei aqui Do Colorado Que poderia ter sido outro gol do São Paulo Se ele cabeceia direito Deu o passe para o gol do Rigoni E na outra jogada Na jogada seguinte Deu outro passo para o Rigoni de cabeça Que se não é o zagueiro chegando Travando no momento correto Era outro gol do Rigoni de cabeça Naquele lance Então Reinaldo Partida nota 10 Eu acho que dentro dos laterais esquerdos Do São Paulo do elenco Ele é o melhor Mas não dá realmente para jogar Ele e Rafinha Eu até entendo que os dois sejam excelentes Eu gosto muito dos dois Mas não dá para deixar de lado Que sim o time perde muito em velocidade Quando os dois atuam junto Então a tendência é Que jogue ou Rafinha e Léo Ou Rafinha e Wellington E quando o Rafinha não estiver à disposição Reinaldo e Moreira Moreira que por sinal Rogério Senna está gostando muito E eu também Mas eu quero a tua opinião Está gostando do Moreira? Comenta aí abaixo São Paulo continuou criando boas oportunidades No fim do primeiro tempo Decaiu um pouco Realmente começou a tomar uma pressão Desnecessária Porém mais uma vez Eu vi o Jean Drake E hoje ele voltou a ser titular Goleiro ali do São Paulo Sendo muito seguro Tanto em bola defendida Quando saindo com a bola Quando começando a jogada com a bola Algo muito bem observado na transmissão Pelo Alexandre Lozete É que o Jean Drake Quando ele está no gol do São Paulo Como titular O São Paulo não recua um volante Para começar a jogada E isso é muito importante Porque a gente não perde um jogador De meio de campo Para articular a jogada Para ser a opção de passe E para dar espaço Para voltar e fazer um papel Que hoje no futebol moderno Ele é exercido pelo goleiro O Jean Drake faz isso muito bem E é realmente o goleiro Muito mais seguro Do que o Thiago Volpi Hoje mais uma vez Um chute fora da área Que poderia ser algum problema Para o São Paulo No momento chave do jogo O São Paulo não estava goleando Por 3x0 naquele momento Poderia ter tomado um empate O Jean Drake caiu muito bem E fez uma bela defesa Então mais uma vez Dando segurança ali Debaixo da trave O Pablo Maia Cada vez mais absoluto Ele como primeiro volante Hoje ele fez Algumas inversões de jogo Errou passes No primeiro tempo Mas como eu já mencionei Isso para vocês Isso é a instrução do treinador O treinador quer Que a saída de bola Seja com ele E o treinador quer Que ele force o passe Para frente Então ele ainda Está errando muito Vai depender realmente De treinamento E de costume dele Exercer essa função assim Mas é isso que o Rogério Senne Quer dele Qualidade no passe Qualidade na inversão de bola Na inversão de bola Ele está fazendo isso bem E ele está chegando E chutando também Hoje ele teve Uma bela finalização Que foi bem defendida Pelo goleiro Poderia ter saído o gol E aqui vai a importância Que eu já falei Para vocês diversas vezes Do primeiro volante Saber jogar Ele tem que saber jogar Tem que saber dar passe Tem que chutar no gol E isso é algo que hoje O primeiro volante No futebol Tem que saber fazer Ali nós tivemos depois A entrada do Nicão A entrada do Nestor A entrada do Patrick A entrada do Toró E a entrada do Rigoni No time do São Paulo O Rigoni Atuando Como a galera Não gosta tanto Que é na posição Em que atuava O Caleri Quando ele está A disposição Ele faz o gol O gol Ele disputa Bem ali com o zagueiro E teve esse outro lance De cabeça Que eu mencionei Para vocês Em cruzamento Do Reinaldo Que ele disputa E eu acredito Que ele faria o gol Ali Eu achei a atuação Hoje do Rigoni Nessa posição Boa Assim como o Toró Que quando começou Caiu pelo lado esquerdo Da ponta E depois ele Quando ele faz o gol Ele começa a cair Pelo lado direito Também pela saída Do Marquinhos Do time O Marquinhos Que de novo Fez aquela finalização Do Robben Trazendo para a esquerda E chutando Outra bela defesa Do goleiro O que deixa claro Que para a gente Que o São Paulo Poderia ter feito Até mais gols Nesse jogo O Nicão Entrou muito bem Talvez seja A melhor partida Do Nicão Desde que chegou Ao São Paulo Pode ser comparado Aquela partida Pelo Clássico Que no Clássico Ele também jogou muito Mas hoje Talvez seja o Nicão Como o Rogério Cine quer E como a torcida quer Jogando realmente Mais como o 10 Ele articulou muito bem A jogada ali Para o segundo gol Do São Paulo Ele vem trazendo Quando ele abre Para chutar Acontece algo Muito característico Sempre que você vê Algum jogador Limpando para chutar Geralmente Algum outro jogador Vai ter espaço Para prosseguir A jogada Por que? Porque alguém Nesse caso Vai ter que fechar O chute do Nicão E esse cara Que abre para receber É o Nestor O Nicão Vê que não tem espaço Para o chute Não tem cabimento O chute ali E dá o passo Para o Nestor Que abre Para o Toró Finalizar Só chegar finalizando E eu já falei Para vocês Eu gosto muito Do Toró E acho que ele Subindo de nível É um jogador Que realmente Em forma Com o ritmo de jogo Pode ser importante Para o elenco Do São Paulo Então ele faz o gol Poderia até ter feito O segundo gol Porque teve uma bela Jogada de novo Do Nicão Com o Nestor Que deixa o Toró Na cara do gol Ele toca para o meio E quase o Patrick Conclui Se eu não me engano Nesse lance Dá um até impedimento Mas tudo bem O que vale aqui É que o São Paulo Jogou muito bem E fazia tempo Que a gente Não via o São Paulo Jogar tão bem Contra esses times Que o São Paulo Normalmente Aquele São Paulo Que a gente Se apaixonou Aquele São Paulo Que a gente gostava Tanto de ver Batia nesses times Menores em campeonato Paulista E fazia tempo Que a gente Não via isso acontecer Hoje a gente Viu o São Paulo Ganhar com autoridade Sem tomar gol Podendo ter enfiado Uns 4 ou 5 Sem problema nenhum E ninguém ficaria Surpreso com isso Rogério Senna Mais uma vez Mostra Que ele É o cara certo Para esse momento Talvez ele não seja O melhor técnico Que tinha disponível No mercado Mas para o que é São Paulo E para o tamanho Que ele tem Para o São Paulo Ele era o cara Para estar aqui hoje Muito obrigado Por assistir esse vídeo Se você gostou Deixa o like Tamo junto E até o próximo